Chama, ó! Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí mesmo Vamos começar mais um vídeo de voyageira quadrado Estamos de voyagem quadradão aqui na pista E rapaziada, na entrada do vídeo já peço para vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos novos E para quem estava com saudade dos rolês das antigas Da posição das antigas de câmera A gente posicionou a GoPro aí no banco Não sei se vai tremer um pouco, cara Não sei como vai ficar Se vai ficar bom Espero, cara E bora para um rolezão de voyagem quadrado Espero que vocês curtam demais Bora saindo aí, mano Daquele jeito Vamos estralar no like, rapaziada Uma meta aí que vocês sentem o like, será que chega? Daquele jeito Faz tempo que a gente não dá aquele rolezão de voyagem Falar para vocês Eu tenho que comprar um suporte de GoPro Que coloca no vidro Para colocar no vidro, cara Para gravar no voyagem Porque eu coloco no banco e fica tremendo um pouco Vocês podem ver aí que está tremendo um pouquinho Mas dá para assistir, cara Dá para assistir aí, de boa Tranquilão Para quem estava com saudade aí, mano Estamos na pista de novo Chama, ó Só faltou um tristepão aqui, hein Nossa Eu tinha um sonho mesmo de transformar esse voyagem em turbo, cara Você é louco Sonho grande Não sei se um dia a gente vai conseguir aí fazer esse projeto Não sei qual vai ser o futuro do voyagem Mas vamos ver, cara Eu estava pensando na rifa dele, né Na rifa do voyagem quadrado Mas Vamos ver mais para frente aí o que vai dar O que pega E, rapaziada Vamos dar aquele rolezão Voyageira, cara Hoje eu vou estar falando aqui Acho que muitas pessoas me perguntam Sobre o comporto do voyagem, né, cara Depois que eu informei e tal Como que ela é Depois que eu coloquei a roda 15 também Mudou o conforto, cara Falar para vocês assim que Enquanto você altera aí Alguma coisa do carro O carro Voyage e tal Coloca uma roda Coloca alguma coisa diferente Muda um pouco sim, rapaziada Muda um pouco sim Mas Não muda tanto também O conforto do voyagem é muito top Como vocês podem ver aí Transformei o banco de couro Deixei o banco de couro cinza Reformei o voyagem Fiz a funilaria Terminei a funilaria Faz uns Quatro meses atrás Terminei Desde então Não saiu muito com o voyagem O voyagem fica mais parado Lá na garagem, né Para não dar manutenção Tal Para ninguém bater Então eu deixei ele lá Estou saindo bem pouco com ele Mas de vez em quando A gente está tirando o monto da jaula Cara, não vejo a hora de bater lá Meus 20 mil inscritos Cara, de verdade Compartilha aí, rapaziada Ajuda nós nessa Dessa caminhada aí Porque a gente já está há anos aí Nessa caminhada Postando vídeo quase todo dia aí Então o máximo que vocês podem Fortalecer aí É compartilhando os vídeos Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Fique no Aí no Youtube aí Muitas pessoas não estão conseguindo Assistir meu vídeo Porque não está chegando a notificação O Youtube está meio osso Por causa disso aí, cara De notificação Que não está chegando Para os meus inscritos Fico Nossa, fico bravo demais Quando eu vejo um inscrito falando Pô, cara Não está chegando a notificação, cara Aí eu falo Pô, o Youtube está de brincadeira comigo Fico bravo com o Youtube Porque não manda notificação Porque se as pessoas se inscrevem Ative o sininho e tal Tem que mandar, cara Mandar O negócio A solicitação de vídeo Quem entra no canal Novo Mas Estamos aí, mano Daquele jeito Olha o Cruze Vai passar Se fosse turbão Sem a ver Se tivesse com o carburador Estou usando o carburador 3Z Só que está Está ruim pra caramba Falar para vocês O negócio está bravo Se tem que comprar um novo Vai tremer um pouquinho, rapaziada Segura aí Buraqueira aqui Buraqueira aqui Buraqueira aqui Buscar Vamos lá A mensagem A mensagem A mensagem A mensagem Mas A mensagem É, rapaziada Nossa, mudou a posição da câmera aí um pouco Mas que mudou Tá se mexendo a câmera mesmo Então pra falar a verdade Eu fiz um conforto aqui no meu Voyage Pra deixar ele bem top Pra deixar ele bem confortável Fiz fibra de carbono no painel ali Vocês podem ver que tá envelopadinho O negócio tá brabo Tá lindo demais esse painel aqui Com o volante da Sur Eu queria colocar aquele volante Igual do Digo Tuller Sabe? Que ele tem no Negrete Eu queria colocar esse daí, cara Pra ver, ó Jetta GLI, cara Esse daí anda, hein, rapaziada Só a frentona do bicho Eu tô com o carburador do Voyage ruim Ruim demais Vou ter que colocar um carbura nesse carro Urgentemente aí Em breve Dá pra curtir O carro tá bem confortável Normalmente tinha dúvida aí Sobre se o carro tá confortável ou não Bem confortavão E não mudou muita coisa não Depois que eu coloquei as coisas nele Parece que ficou mais confortável ainda Tirei a roda 13 Passei pra 15 A mulher tá apanhando ali no volante Que ótimo Então o carro é bem confortável Pra quem tem dúvida Aí nos bancos de trás Também é bem confortável Cês tá ligado, né Carro antigo Tem os bancos confortáveis Tem um certo confortável Tem um certo conforto Pode ser antigo por causa do motor Por causa da lataria Mas por dentro assim, cara É confortável sim Tipo assim E for comparar pelos carros novos Sim, lógico que os carros novos Vai ser mais confortáveis Que o Voyage Mas também ele não perde Também o conforto Também muita coisa também não É um carrinho top Carrinho guerreiro Só quem tá com nós aí Desde o começo lá Acompanhando essa trajetória De Voyageira Vai saber aí Essa emoção Que é Tá um pouco nublado mesmo Logo, logo A gente tá batendo Os 14 mil inscritos, hein Daquele jeito Tava pensando aqui E no encontro Com o meu parceiro lá Que tem um carro Igual do Diego Tuller Golzinho, Negrete Com o meu Voyage quadrado E ele com o Golzinho Negrete Pra gente gravar Aquele videão brabo O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Se eu devo ir ou não É essa aí, mesmo Então, São o que você acham? Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí rapaziada. Vamos deixando muito like e se inscreva no canal, ative o sininho. Colezão de Voyage, quadrado do jeito que vocês curtem pra caramba. Então é isso aí mesmo. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo aí. Pelo apoio, pela força. E compartilha o máximo. Vamos bater uma meta aí de 600 likes. Será que chega rapaziada? A gente tem 13 mil, quase 14 mil inscritos cara. Eu acho que chega sim. E é isso aí rapaziada. Tamo junto. Se vocês quiserem mais vídeos de Voyageão, vocês deixem muito like. Se inscrevam aí. Bagaça, mano. Tamo junto, mano. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.